Ao chegar em Uberaba por volta das 8h30 da manhã, o governador Romeu Zema foi recebido por autoridades na Escola Estadual São Benedito. Aqui, ele tomou café com alguns dos mais de 6 mil atletas que estão participando dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Geng. Em seguida, ele visitou o Clube Uirapuru, no bairro Santa Maria, onde ocorrem as partidas de basquetebol, vôleibol e vôlei de praia da competição. Durante a visita, no penúltimo dia de competições, o governador destacou a importância do evento para os jovens atletas. Para mim é uma satisfação estar aqui em Uberaba, nesse sábado cedo, participando aqui do penúltimo dia do Geng. São importantíssimos, porque provocam, fazem com que os alunos da rede estadual fiquem mais comprometidos. E tudo isso faz com que o aluno fortaleça o seu vínculo com as escolas estaduais. A visita do governador durou pouco mais de uma hora aqui em Uberaba. Durante o pronunciamento, ele reafirmou o compromisso do Estado em incentivar os esportes nas escolas. Esporte é vida, esporte é disciplina, é cidadania e, como eu disse, não tem nada que complementa melhor uma educação em sala de aula do que uma educação esportiva. A competição reúne alunos atletas de 12 a 17 anos de escolas públicas e particulares do Estado Mineiro pela sexta vez em Uberaba, na etapa estadual do Geng. Para o secretário de Esporte e Lazer de Uberaba, o esporte é uma das ferramentas para incentivar a educação no país. Nós pleiteamos de última hora a organização da fase estadual, a fase final do Geng. É um trabalho muito grande, até de aceitação dos nossos turistas esportivos. Batemos todos os recordes esse ano. As competições começaram na última terça-feira e Uberaba tem recebido mais de 6 mil alunos de todo o Estado. Segundo a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, a cidade tem estrutura e segurança adequada para oferecer aos atletas. Nosso compromisso é primordial com o esporte nesse sentido e dizer também que é uma honra sediar esse evento aqui em Uberaba pela sexta vez, com a presença do governador mostrando o quanto ele também tem um compromisso com o esporte no Estado.